visão do parque, aquela parte nova que é bem legal pessoal descendo agora, essa parte aqui já é a parte nova do parque pessoal, aqui tem um balde, ele vai virar agora mais uma turma descendo agora, três pessoas desceu pessoal, essa é a parte de baixo do parque olha como é bonito essa parte do parque de Roma aqui é a piscina de ondas oi pessoal, tudo bem? me chamo Giovanni, trabalho com turismo hoje estou aqui em Caldas Novas e vou mostrar para vocês mais um vídeo do parque de Roma e vamos lá para o vídeo pessoal pessoal, aqui é a portaria de cima aonde entra para o parque aqui é o hotel Termas de Roma aqui é o hotel Vilas de Roma quem siga no hotel Vilas de Roma, Termas de Roma ou exclusiva de Roma aí tem os cartões, então tem direito a entrada no parque pessoal, se alguém não ficar na rede de Roma e quiser comprar ingresso na hora o valor é 100 reais pode comprar bem aqui na entrada do parque qualquer dia da semana pelo menos esse é o valor de agora vou chegar com meu cartão aqui luzinha verde então pessoal, entrei aqui no parque de Roma eu tenho acesso duas vezes por dia estou hoje no hotel Termas de Roma aqui é a entrada de cima do parque essa parte é nova já filmei para vocês um vídeo pequeno vou filmar novamente vou fazer um vídeo completo do parque hoje então essa parte do parque é nova mudou os tuboáguas do vulcão eu vou lá em cima do vulcão filmar para vocês aqui também tem uma sauna aqui é mais para crianças descer nos tuboáguas vou mostrar como que é aqui embaixo é o barco daqui a pouco vou lá também então estou dentro do vulcão agora altura 1,30m de altura para crianças aqui tem uma parte também umas escadas essa parte vocês conseguem ter uma visão do parque o barco a parte nova lá no fundo o parque de Roma é bem grande aqui também tem mais dois tuboáguas é uma criança a altura tem que ter a altura no mínimo de um metro altura máximo um metro e quarenta saindo daqui dessa parte vou subir essas escadas aqui peso máximo 130kg essa altura bem do começo aqui é para esses brinquedos na parte de baixo que é mais para crianças lá em cima nos tuboáguas do vulcão é outra altura aí vou subir as escadas aqui são muitas escadas é como eu falei em outros vídeos que eu fiz é bom se tivesse um elevador mas não tem então pessoal aqui é mais para crianças como eu falei lá embaixo é o máximo um metro e quarenta então vai entrar aqui vai sair essas voltas e vai sair lá embaixo onde eu estava lá no começo das escadas pessoal acabei de enxergar aqui em cima agora um pouco até cansado aí daqui de cima você tem uma noção do parque bem alto também depois vou mostrar lá no fundo lá aquela parte nova que é bem legal lá embaixo tem bem mais piscinas ainda tem muitas piscinas lá embaixo aqui tem quatro tuboáguas eu acho que sim o mais forte de todos é aquele primeiro ali o pessoal vai descer agora o pessoal descendo agora esse está em manutenção hoje então é quando está em manutenção geralmente geralmente dois três dias uma semana no máximo o cara vai descer agora desceu vermelho legal aqui pessoal com as luz lá embaixo dá um zoom aqui rapaz que vai no azul agora também pessoal tem uma altura aqui se for o aberto a altura mínima um metro e cinquenta que é esse daqui que está em manutenção hoje e os tuboáguas fechado altura mínimo um metro e vinte que é esses três aqui tem que ter no mínimo um metro e vinte vou descer as escadas agora lá no fundo é o hotel Termos de Roma Vila de Roma bem pertinho do parque de Roma saindo do vulcão agora pessoal vou mostrar lá em cima agora para vocês a saída dos tuboáguas aqui tem umas piscinas bem legal porque é debaixo de sombra aí você não pega sol essa parte é uma área de descanso tem umas camas aqui aí pessoal os tuboáguas do vulcão esse branco que é aberto está em manutenção os outros três que é o vermelho amarelo e azul que é o fechado e você qual que você tem coragem de descer se você já veio aqui no parque já desceu em todos e pessoal de qual cidade você está assistindo esse vídeo deixe aqui seu comentário de qual cidade você é o que você está achando desse vídeo aí pessoal sai aqui nessa parte daqui tem uma água no fundo que vai dar acesso a esses escorregador e as pessoas podem descer aqui também já faz duas coisas sobe do vulcão desce os tuboáguas depois desce aqui até chegar nas piscinas lá embaixo geralmente os horários de funcionamento é de 10 às 17 horas da tarde aqui no parque a maioria dos brinquedos é esse horário essa parte daqui também tem um barzinho aqui tem banheiros tem guarda volume então aqui o escorregador do vulcão que vai sair aqui embaixo esse vídeo vai ficar um pouquinho grande pessoal então às vezes coloque em velocidade mais rápida na hora de assistir o vídeo não pula esse vídeo não para vocês entender sobre o parque de roma aqui também mais uma parte pessoal aqui é o rio lento as pessoas tem que entrar na boia esse barco aqui é mais para crianças aí o rio lento e os tuboáguas o rio lento dá a volta no parque e subir aqui no barco esse ponto aqui pessoal muita gente gosta para tirar fotos pessoas se alguém quiser tirar fotos pode tirar aí tem duas entradas aqui e duas entradas nessa parte é mais para criança mesmo aí o rio lento dá a volta nessa parte lá atrás de tudo sai ali passa por trás aqui e encerra aqui novamente pessoal descendo essas catracas essa parte de baixo tem mais piscinas ainda vou mostrar a parte de cima tudo essa parte aqui já a parte nova do parque aí tem um que você senta na boia desce desse amarelo tem uns que você desce de frente que é esse vermelho branco e azul tem as capes lá em cima também vou mostrar também para vocês pessoal vou mostrar essa parte de cima também primeiro depois que eu vou lá em cima filmar para vocês essa parte aqui é bem legal também é de bar de sombra pessoal aqui tem um balde ele vai virar agora essa parte é mais para crianças brinquedos vou lá no fundo agora filmar mais piscinas para vocês o parque de Roma é bem grande aí pessoal tem muito sol agora na parte da manhã são quase 11 horas da manhã ficando de bar da sombra olhando seus filhos brincando na piscina e vocês sentados na mesa um pouquinho é muito legal porque de longe vocês conseguem ver suas crianças brincando chegando aqui no final na parte de cima tem mais piscinas também aqui tem mais duas piscinas tem um bar lá no fundo também aqui tem mais uma piscina aqui mais outra e ali no fundo tem um vidro que vou filmar para vocês se alguém quiser tirar uma foto tipo assim você mergulha na piscina e a pessoa fica do outro lado para tirar uma foto aqui também tem lanchonetes tem tudo aqui no parque de Roma então pessoal como eu falei aqui tem um vidro só que você tira uma foto a pessoa mergulha na piscina e tira uma foto daqui para lá pegando uma pessoa dentro da água na piscina agora eu vou lá em cima nesses brinquedos a parte que eu não estou falando vou colocar em velocidade rápida com a música no fundo só para você ter noção como é o tamanho do parque e se vocês estão gostando desse vídeo deixe seu like se inscreva no meu canal Giovanni Turismo para receber mais vídeos como esse do parque de Roma de Caldas Novas só esse ano vou vir aqui em Caldas Novas mais sete vezes no ano que vem tem umas 20 datas então pessoal sempre que surge uma coisa nova aqui em Caldas Novas estou filmando para vocês como eu fico mais na rede de Roma eu filmo mais a parte de Roma mas vou tentar filmar outros parques também para vocês porque aqui em Caldas Novas tem muitos parques então vou tentar filmar outros parques nos próximos vídeos então deixe seu like inscreva no meu canal Giovanni Turismo para receber esse tipo de conteúdo então pessoal chegando aqui também aqui também tem a altura mínima tem o peso também em alguns brinquedos vou subir as escadas são muitas escadas para subir o ruim é só isso é subir escadas mas todo lugar em parque aquático é mais ou menos esse esquema tem as escadas para subir se tivesse um elevador era melhor ainda mas não tem então pessoal mostrei essa parte nova tudo para vocês mostrei o vulcão lá em cima agora estou chegando aqui aonde que desce de frente o pessoal vai descer agora desce bem de frente o pessoal descendo aqui o cara desceu agora vai descer a moça essa parte aqui pessoal mais se você levantar a frente na hora de descer mais embalo pega velocidade para chegar lá embaixo bem rápido mesmo aí a adrenalina é bem maior mais uma turma descendo agora três pessoas aqui também tem a altura mínima também um metro e vinte se não tiver um metro e vinte não pode descer nessa parte pessoal daqui de cima você tem uma visão muito top do parque de Roma depois vou mostrar essa parte de baixo ainda tem muita coisa para mostrar para vocês pessoal aqui é o brinquedo da boia as pessoas sentam na boia aí a vai pegar uma velocidade para descer aí pessoal o pessoal senta na boia lá essa parte amarela dá umas voltas e chega lá embaixo eu já desci já algumas vezes eu falo que é igual um carro fórmula 1 é muita adrenalina mas não tem medo não é bem tranquilo a descida agora pessoal chegou a moça aqui ela vai descer do brinquedo da capsa o cara aqui vai fechar a cabine é bem rápido aí o fundo vai abrir e a pessoa descer bem em pé desceu agora vai sair lá embaixo vou dar um zoom aqui saiu lá embaixo agora a moça a outra moça vai descer também fechando a cabine a moça com medo é bem rápido a descida e novamente vai sair lá embaixo agora arrumei um voluntário aqui para descer no rosa o cara vai descer está bem tranquilo hoje hoje não tem fila está bem vazio o parque hoje é terça-feira o cara agora vai descer no rosa o rosa eu acho que é mais forte que o vermelho a descida é bem rápido o cara está preparado liberou aí o cara sai lá embaixo ficar aqui agora para tentar pegar de novo para vocês vamos colocar a descida como desce bem em pé está vendo é bem em pé a descida não faz aquelas curvas o garotinho vai descer lá agora é bem rapidinho pessoal voltando para o vídeo agora eu vou filmar a parte de baixo do parque para vocês é só passar aqui na catraca para voltar pessoal da parte de baixo precisa do cartão para passar aqui na catraca essa parte de baixo eu acho ela mais bonita principalmente para fotos estou chegando aqui na parte de baixo pessoal essa é a parte de baixo do parque ela é bem bonita principalmente para fotos aqui é bem mais tranquilo para a pessoa ficar numa piscina mais parada e também aqui tem três tuboáguas também essa parte lá em cima que você tem que subir para descer os tuboáguas aqui também tem um barzinho onde o pessoal gosta de ficar aqui para curtir as piscinas aqui também tem banheiros feminino e masculino aqui tem outro bar também que é de baixo de sombra aqui uma galeria para fotos tem algumas pessoas que ficam tirando fotos das pessoas dentro do parque e se a pessoa quiser comprar a foto é aqui aqui também tem mais piscinas voltando aqui pessoal vou filmar de cima para vocês subindo essa rampa vou chegar aqui no canto aqui também tem piscinas olha como é bonito essa parte do parque de Roma e a água aqui é bem quentinha também eu prefiro essas piscinas aqui porque a água é bem quente agora pessoal vou lá na piscina de ondas aproveitar que ela está funcionando agora então pessoal aqui a piscina de ondas bem legal essa parte daqui está bem na parte de baixo do parque de Roma essa parte também é bem bonita como eu falei o parque está bem tranquilo hoje hoje é terça-feira o parque não está muito cheio quando é fim de semana tipo uma sexta-feira sábado costuma ser bem mais cheio agora pessoal vou chegar em outra parte daqui do parque que é a última parte aonde tem mais piscinas também aqui também tem lanchonete tem banheiros guarda volume essa parte do parque na última vez que eu filmei também não deixei aqui no youtube essa parte eu não filmei vou filmar agora para vocês chegando aqui olha essa parte do parque bem tranquilo também é mais para crianças a criança brincando com o papai pessoal estou encerrando esse vídeo por aqui eu acho que eu mostrei 99% do parque para ter um conteúdo bem legal para vocês se você gostou desse vídeo deixe seu like se inscreva no meu canal show vaniturismo para receber mais vídeos como esse e até mais pessoal e até mais